Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base do preview do MK3, faltando 4 dias para sair o lançamento oficial da MK3, na data que eu estou gravando esse episódio. Está tudo ok, o sistema de turbina está funcionando, mas o que eu preciso? Eu preciso colocar um sistema aqui para travar essa saída de magma. Vai ter pouco aqui, mas eu vou colocar uma porta aqui, vou colocar uma escotilha mecanizada. Eita, nós errei a altura. Vou colocar uma escotilha mecanizada aqui. Aí você me pergunta, cara Marcelo, por que você não coloca um... Cadê? Um ponto de checagem de duplicante, porque essa zanta desses duplicantes, eles estão parando na frente do ponto de checagem e estão aguardando ficar aberto de novo. Em vez deles irem fazer outra coisa, não, eles estão esperando para... Não dá cara, não dá. Os duplicantes realmente eles são um caso à parte aí, para ser estudado. Mas eles ficam aguardando ficar aberto de novo, eles ficam o ciclo inteiro parado na frente da porta, esperando voltar. Então eu vou ligar um cabo aqui de automação, que ele vai travar essa porta aqui. Quando a temperatura... Aqui, né? Essa temperatura aqui... É melhor, porque aqui está perto, ó. Quando essa temperatura aqui chegar... Não, onde a gente determinar aqui. Dá uma acelerada nisso aqui. Eu ia ter colocado em prioridade 9, já que eu sabia que ia ser... Eu ia ter colocado a construção em prioridade 9, né? Já que eu sabia que ia ser... Aí... Só que tem um detalhe... Se a temperatura variar... Enquanto um duplicante estiver aqui dentro, o duplicante vai ficar preso. Então eu tenho que fazer um retorno. Tem que fazer um retorno aqui. E ele vai ser mais ou menos... Aqui... É, aqui está bom. Mas aqui ele não precisa de nenhuma automação. Esse retorno aqui. Coisa simples. Não tem segredo nenhum. Cadê... Piozinho aqui. Só para ser um pouquinho mais rápido. E vamos acelerar essa construção. E aí o que eu faço? Eu bloqueio a entrada por essa porta. Eu deixo essa porta aqui somente como saída. Então caso um duplicante estiver aqui dentro... Quando a porta trancar... É... Ele consegue sair por essa porta. Quer dizer, eles sempre vão sair por essa porta, né? Que essa porta vai ser o caminho mais rápido. Só finalizar aqui. Ninguém vai fazer a porta. Não, ninguém vai fazer a porta. Já construíram... Ixi, já construíram tudo já. Estão um bicho. Menos aqui, né? Alguém deve estar fazendo a porta. Falei? E aí a gente tem esse controle melhor. Tá? Aqui eu ainda tenho muito magma para pegar, tá? Se eu abrir essa lateral aqui, ó... Ahn... Deixa eu ver. Eu descer aqui. Abri até aqui. Aqui. E aqui. Eu tenho todo esse magma aqui ainda para utilizar. Então eu ainda tenho muito poder, muita capacidade de aquecimento ainda. Olha lá, eles saem por aqui, ó. Exatamente como previsto. O airlock continua. Só tenho que proibir a entrada. Tá? Agora eles só entram por aqui, ó. Tá vendo? Tá trancada a porta ali, ó. Seria o caso aqui que o duplicante ficaria preso. Aí o que que eu vou fazer agora? Não pode entrar, só pode sair. E agora eu vou colocar aqui que esse... Vai ativar só quando a temperatura estiver abaixo de 200 graus. E no caso agora, tá acima de 200 graus, né? Então ele fica inativo. Certo? Tá inativo. Ih, caramba. Caiu ali no negócio ali, mas... Esse aqui eu não uso mais. Esse aqui já dá até para tirar. Esse aqui só foi para limpar essa parte aqui de dentro. Deixa eu ver como é que tá lá embaixo. Aí tá certo agora. Aqui fica trancada, eles não conseguem mais pegar o magma. E caso eles estejam... É... Aqui dentro quando trancar a porta, eles saem pela de baixo, ó. A de baixo permite a saída, mas não permite a entrada. Beleza? Ahn... Vamos lá. Vamos iniciar aqui. Aqui tá perfeito, cara. Aqui ficou melhor do que eu esperava, tá? Eu faria algumas alterações? Até faria. Mas como foi a primeira vez, o primeiro layout com turbina e tudo mais. Eu acho que ficou perfeito, gente. Tem uma quantidade gigantesca aqui de vapor. Tá? Só que acabou a água poluída da nossa pimenta coquinho. Uhum. E... Água poluída que a gente... Ó, tem um... 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 Como é que é o nome mesmo? Paco das neves aqui, ó. Ele vai morrer, ele vai morrer. Tá muito quente essa água. Não tem jeito. E a gente precisa começar a nossa subida pro espaço, mas... Deixa eu ver aqui. Que eu possa aprontar. Eu tenho essa água aqui que eu tô aquecendo fazendo ferro sem parar, né? Já tô com 10 toneladas de ferro. Pra depois eu poder fazer o meu aço tranquilamente, né? Eu vou manter essa bomba aqui. E vou... Cara, aqui... Ah, tá. Eu tinha feito um sistema de resfriamento aqui, né? Deixa eu ver. Isso. Aqui pode deixar assim. Aqui pode deixar assim por enquanto. Não tem problema. Tem bastante aqui. Plástico eu parei, né? De produzir. Tô com 20 toneladas de plástico. Acho que eu vou voltar de novo a produzir plástico. Acho que eu vou voltar de novo a produzir plástico. Agora eu acho que eu vou gastar bastante, ó. Então eu vou habilitar isso aqui de volta. Tá? Que os duplicantes estão quase sem nada pra fazer. Eu vou aproveitar também pra dar uma revitalizada na base. Essa parte aqui eu vou pôr eles pra limpar. Tem um duplicante machucado ali que eu vi. Vamos limpar aqui. Aqui tá tudo limpo, praticamente. Vamos limpar essa parte aqui. Limpo aqui também. O restante tá tudo limpinho, né? Aparentemente tá tudo limpo. Vamos ver se entra mais um duplicante aqui na base, que tem bastante espaço. O jogo tá bem... Como é que eu posso dizer? Bem estável, tá? O jogo tá bem... Tá extremamente estável o jogo. Tô impressionado como eles melhoraram a parte gráfica do jogo. De gasto... De CPU. Eles melhoraram... Não muito tá o jogo. Mata logo esse bicho aí. O jogo tá muito bem otimizado. Quando chegar no espaço, eu quero fazer um layout lá em cima também. Com a turbina. E talvez com o painel solar. Eu quero tentar aí um layout misto também. Com o painel solar e a turbina utilizando o calor do regolito. Tá? Vai ter um calorzinho bom lá em cima lá pra gente. Vamos tentar aproveitar isso aí. É... Essa água aqui, ela tá indo pro esse filtro aqui. E tá mandando pra cá. Mas eu não preciso disso. Porque eu tenho muito gelo pra jogar aqui dentro. Então essa água poderia tá indo direto pra pimenta coquinho. Mas ela tá indo fria. Esse é o problema. Essa água está indo fria. Eu vou parar esse filtro. Parar a produção. Hum... Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui que não deveria tá aqui, né? Acho que é a terra poluída. Já já eles tiram. Não tem problema. Tá desabilitado esse filtro agora. E eu tenho muito gelo, cara. Tenho muito gelo já. Que foi produzido aqui pelas próprias máquinas aqui também. Aqui também tem um... Quantidadezinha boa aqui de besteira pra... Pra jogar lá. Só tenho que tirar aqui desse negócio aqui... É... O liquidificável. Porque senão eles vão pegar o gelo e vão trazer pra cá. Porque com o gelo... O que eu vou fazer? Eu vou derreter esse gelo aqui, pô. Tenho bastante gelo. 28 toneladas. Tá, vou colocar aqui, ó. Tomar cuidado pra não pôr demais. Porque praticamente cada quadrado desse aqui vai ser um quadrado de gelo ali embaixo. Pronto. Tem trabalho aí pra eles agora. E... Vamos... Pra subida, né? Vamos continuar subindo aqui. Aproveitar esse... Essa... Como é que eu posso dizer? Essa piscina que eu criei aqui, né? Pra continuar a subida. Porque aqui não vai derreter fácil essa parte aqui, mano. Ih, caramba. Tem uma fumarola de gás natural ali. Mais uma. É interessante pra gente, hein? Bom... Energia não é mais problema pra nós, né? Nesse mapa aqui. Tanto com vapor quanto com gás natural tem... E eu tô economizando muito gás natural com as turbinas ligadas, né? Ahn... Faltou, sabe o que? O sistema aqui de volta da água da turbina. Eu falei que ia fazer e não fiz. Quer ver? Essa água aqui... Como é que eu vou fazer aqui um sistema? Eu vou colocar aqui um interrompedor de líquido. Aqui. Interrompedor de líquido e um... Sensor térmico de cano. Não. Não. Não é sensor térmico de cano. Aqui eu vou colocar um sensor de temperatura. Sensor térmico... Aqui embaixo dessa turbina, mano. Temperatura aqui tá 225 graus. Tá muito alta a temperatura. Vocês estão percebendo que a temperatura... Eu tô perdendo temperatura aqui de graça. De graça não, né? Tô perdendo temperatura. Será que eu vou dar sorte daqui o interrompedor de líquido também poder ser colocado? Não. Aqui eu não dei sorte. O interrompedor deveria estar aqui, ó. Vou colocar agora um... Caramba, como é que eu vou fazer pra descer o cano agora? Tem que fazer duas pontes. Sem problema. E este cano aqui... Ele... Vem pra cá. Certo? Isso aqui é pra controlar a temperatura interna. Então, aqui... Este aqui eu marquei pra que estiver abaixo de 200. Ele abre lá e joga... Magma aqui. E aí eu posso colocar pra quando estiver acima de 200. Joga a água pra cá. Né? Posso inverter também. O contrário também pode ser verdadeiro. Só que eu preciso mudar aqui pra duas pontes. Uma ponte aqui. É o contrário nessas pontes. É o contrário. Ao contrário, ao contrário. Essa ponte aqui é a ponte que desce. E essa ponte aqui é a ponte que sobe. Faltou o cano aqui. É isso. O que os duplicantes estão fazendo? Estão limpando a base. Acho que tem duplicante machucado, né? Vamos dar uma... Um apoio moral aqui pra eles. Não tem um machucado. O 66 é o Rafael Lourenço. Inelegível os outros, ó. Agora mostra que não dá mais pra deitar na cama quando tá com a vida cheia. Perfeito. Vamos lá. Aí aqui, esse retorno aqui vai funcionar da seguinte maneira. Pra cá. E pra cá. E uma ponte de cabo de automação. Faz muito tempo que eu não uso uma ponte de automação. Faz muito tempo mesmo. E aqui é a mesma coisa. Só que aqui tem uma porta não, né? Aqui tem uma porta não que vai inverter esse sinal. Ela vem ligada aqui. E daqui ela vem pra cá. Assim. Ela vai inverter esse sinal. Então se tiver. Acima de 200 graus. Abaixo. É. Se tiver acima de 200. Se tiver abaixo de 200 graus. O sinal vai ser verdadeiro. E vai abrir aqui pra jogar a água pra cá. Só que o cano aqui ficou errado, né? Esse cano não pode passar em linha reta. O cano tem que passar por esse sensor. Por esse interrompedor. O cano aqui tem que fazer isso aqui, ó. E lá do outro lado também. O cano tem que fazer. Isso aqui. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Cano de líquido adiabático. Desconstruir. Cano de líquido adiabático. Desconstruir. O cano. Já fizeram tudo aqui? Falta energia, né? Aqui eu posso ligar direto com o cabo de alta potência. E aqui também. E o pessoal continua teimando em falar Que o problema é que eu fico colocando prioridade nova em tudo Pessoal, já cansei de falar, já cansei de falar Prioridade não tem nada a ver com sub-prioridade Se um duplicante tem prioridade alta em alguma coisa Ele ignora a sub-prioridade Então não importa se eu coloco prioridade nova em tudo Sendo que eu tenho duplicantes com prioridade alta pra fazer as coisas Tipo, se eu tenho um cara com prioridade alta pra operar, por exemplo Ele vai ignorar a minha sub-prioridade nova É isso que vocês tem que entender E agora aqui é acima de 200 o sensor fica ativo Será que deu tempo deles fazerem aqui? Faltou só o cano Mas é mais quem fala isso, é mais o pessoal novo que chega no canal Os macacos véi aí já estão acostumados O pessoal novo que chega no canal aí sempre fala a mesma coisa Mas normalmente é o pessoal que geralmente está começando Mas de boa, não tem problema falar Pode se expressar aí no canal Inclusive é bom que vocês sanam a dúvida Teve um esses dias atrás aí que falou alguma coisa Ah, foi dos banheiros Da tubulação do banheiro E eu tava errado a minha configuração de cano do banheiro Passar dessa maneira aqui Ia travar meu banheiro todo Aí eu expliquei pro cara que já faz umas 5 atualizações atrás Que foi mudado isso, né? E agora o canamento do banheiro pode ser feito em linha reta dessa maneira Mas enfim Eu acho que essas eram as alterações que eu precisava fazer na parte da turbina Pra não ficar gastando magma à toa, né? E pra repor água aqui dentro Quando a temperatura ficar muito alta Que nem no caso agora a temperatura tá muito alta Tá a 228 graus Passou Passou do que eu queria, entendeu? Então eu vou ficar nesse Joga magma ou não joga? Joga magma ou não joga? Quem vai controlar isso vai ser a própria água Que vai sair a 95 graus aqui das turbinas Então vai ser meio que um loop de vez em quando, tá? Dessa forma que eu coloquei aqui O loop vai ocorrer de vez em quando Quando a temperatura aqui embaixo da turbina Ficar acima de Eu vou mudar na verdade isso aqui De 200 pra 205 205, vai 205 é legal E aqui abaixo De 205 Aí Pra gente também não ter um Pra ter um Um espaço aí pra respirar, né? Os sensores Aqui tá ficando sem energia Porque Tá tudo ligado aqui Circuito 3840 Ah tá, chegou uma hora que bate 2160 Nesse circuito Preciso descobrir quais são as coisas que estão ligadas nele Preciso descobrir quais são as coisas que estão ligadas nele Deixa eu ver aqui Ué 480 Ah, tem a bomba aqui Ah, é verdade É porque eu separei o sistema aqui Esses cabos aqui é pra sair, né? Eu lembrei agora Esses cabos aqui são de aço É isso mesmo? Aço Depois que tem dois fios aqui Beleza Recessão de aço Aqui tá tudo certo Aqui não tem problema E ali não tem problema faltar energia de vez em quando não Aqui é de boa faltar energia Tá na produção de plástico mesmo E eu acho que Agora tá pronto Agora tá pronto Tá bom Tá consolidado Tá firme O sistema tá firme Eu posso dizer que o sistema tá firme Tipo Tá tecnicamente a prova de erros aqui Aparentemente Eu ia colocar pra produzir É... Vidro, né? Deixa eu construir isso aqui Mas eu vou construir com outro tipo de bloco Eu vou construir com um bloco Normal mesmo De racha sedimentar Vou construir com racha sedimentar Um bloco pra baixo Rapaz Tá dando umas falhadas nervosas Né? A construção aqui Aí, até aqui E pode continuar descendo aqui, né? Na reta E agora Deleta tudo isso E aí depois a gente volta aqui pra construir A parte de De produção de vidro Vou deixar produzir no ferro, tá? Vou deixar produzir no ferro Ainda tem 17 toneladas Deixa aí Deixa rolar É bom que esquenta essa água aqui Aí derrete Aí tudo Tudo vai ajudar a gente aqui Não tem problema Deixa ali rolando Aquilo é um meio de fortuna, tá? Isso aqui é um belo do meio de fortuna, tá? A refinaria de metal Do lado de uma água gelada Deixa ela em loop aí Rolando Deixa rolar Esquenta a cabeça não Eu preciso dessa água quente, tá? Esse é o ponto Eu preciso dessa água quente Eu poderia já estar mandando Esse gás natural também Ali pra baixo, né? Pro mesmo sistema daqui, ó Tem quanto aqui? Tem quase 3kg já de gás natural Eu acho que é o que eu vou fazer, inclusive Deixa eu pôr uma bomba aqui Como é que ela tem? Aqui tá muito frio Falei? Tá muito frio aqui Bombinha de gás Pode ser aqui mesmo, não tem problema E eu vou colocar aqui Dois sensores Vou pôr uma porta End Qualquer lugar aqui Não Desse lado não, né Marcelo? Aí, pode ser aqui Pronto E aqui eu vou ligar É... Deixa eu ver Tô errado Esses duplicantes, mano Consegue, né? Eles conseguem Deixa eu ver Eu vou colocar um sensor Aqui E um sensor Aqui Só pra gastar cabo mesmo, né? Porque, ó São dois sensores Um De elemento gasoso E um De pressão Certo? Esse sensor aqui Ele vai puxar Essa bomba aqui Ela vai puxar quase nunca É... A pressão A que aguenta Se eu não me engano São três quilos Então eu vou colocar Dois quilos Nesse sensor Enquanto for gás natural E a pressão Tiver acima de dois quilos Vai funcionar E agora a tubulação Pra gente jogar Pra dentro do sistema Também isso aqui, né? Aí, ó Gás natural já passa Aqui do lado mesmo Ótimo Só faltou energia Perfeito É... Lembrando que O esquema lá do Da fiação Continua funcionando Tá? Os fios não quebram É... Ligado nos dois Tá vendo? Acontece isso aqui, ó E aí descarrega Completamente O... O... O transformador Mas o fio não quebra, tá? Transformador descarrega Mas o fio não quebra E aqui eu vou setar Pra... Gás natural E a pressão Quando tiver acima De dois quilos Duzentos gramas não Dois quilos Dois mil gramas Certo? Não era pra ter subido Não era pra ter subido Essa bolha de gás Aqui não, né? Tem uma leve impressão Que não era pra essa bolha De gás ter subido aqui Porque a pressão aqui Tá muito alta Que estranho Tá, beleza É... Isto posto, né? Tudo já... Ó, tá vendo? A temperatura aqui tá muito alta Dois sete cinco Tá pingando a água Que vem dessas três turbinas Direto aqui embaixo Aqui, ó Essa água Tá resfriando o vapor Ó lá, ó Duzentos dezenove, ó Tá vendo, ó Duzentos dezoito Ela vai... Ela vai acumulando Ela vai se transformando Ela bate ali dentro ali Ela vira vapor na hora Mas vai diminuindo A temperatura também Aos poucos, né? Tá vendo? Isso aí é bom Que a gente cria Um... É... Um ciclo aqui, né? Um ciclo de reposição Dessa água aqui Tá? Deixa eu ver mais o que Ah... Bom Vamos lá Estão construindo tudo aqui Tem que tirar esse negócio daqui Saiu várias atualizações, né? Agora Parece que os duplicantes Eles deixam os gases No traje Se eu não me engano Deixa eu ver Eu não sei exatamente Onde vai estar dando pra ver isso Mas parece que eles deixam Os gases dentro do traje Aparentemente E o gás parece que é liberado Quando Deixa o traje aqui Alguma coisa assim Eu não entendi direito Depois eu vou ler direitinho A atualização Agora nós temos O que mais? Temos plantas novas, né? Mas eu acho que Essa nova Não vai dar pra ver Porque Tem que começar Outro save Móveis Vaso Vou construir um vasinho aqui Pra gente ver Deixa eu ver o que mais Vamos ver se tem um duplicante aqui Não, 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 não Cavação e manuseio 3 É o Max Vou pegar o Max Vou pegar Preciso de mais duplicantes mesmo Deixa eu ver quem foi Meu último inscrito aqui Foi o Felipe Krominski Felipe Krominski Que chique Krominski, né? Krominski Seja bem-vindo Felipão Tá impresso O que mais? Vamos ver Pesquisa aqui O que falta Aqui pra cima Eu já terminei Quase tudo Vou entrar na parte Já do Foguetismo básico Olha aí Que chique Eu vou fazer logo Essa pesquisa aqui Pra agilizar Tá? Porque Aqui nessa área Aqui Eu vou aprontar Aqui Eu vou fazer Uma estação De lançamento Como é que Essa estação De lançamento Vai funcionar? Ela vai funcionar Com Com nada Porque eu não fiz A pesquisa Olha aí Que legal Olha aí Descoberto Que eu acabei de fazer Eu pesquisar Tubos de tráfico Então eu não posso Nem construir tubulação Ainda Eu tô aqui Todo feliz Achando que vou Arrebentar ali Na tubulação Aqui ó Tá vendo? Tá identificado Aqui ó Gás natural Pressão acima Ok Aqui é só Deixar produzir Deixa eu começar A produzir aço Também Que eu vou usar Muito aço Vamos botar aqui Aço pra sempre Também Bastante ferro 14 toneladas Que mais? Que mais? Que mais? Preciso pegar Voltar a pegar É... Como é que é o nome? Fóssil Isso Ficando velho mesmo Voltar a pegar fóssil aqui Abre aqui Abre aqui Abre aqui Se eu abrir aqui Vai fazer uma poça gigante Mas eu preciso Eu preciso continuar Abrindo o mapa pra lá Preciso ver o que tem mais pra lá Eles construíram aqui em cima Tudo que tinha pra construir De gelo Construiu Aumentou muito a água aqui Perfeito Ok Vamos continuar subindo Até o espaço agora É o que nos resta Fazer de rocha ígnea Ah, tem uma estrutura ali E pra ajudar Tem um cogumelo Exatamente no ponto Aonde passa A escada Claro Com certeza Opa Isso aqui era o que mesmo Que eu não lembro É um vulcão Não É um geyser Vulcão Maluco É um geyser Eu já vou abrir Não importa o que seja Ahn Beleza Vou colocar a prioridade alta Aqui Vou subir até os confins Do espaço E aqui eu posso continuar Delineando minha base Mas cada vez fica mais difícil Fazer os bloquinhos em sequência Cada vez fica mais difícil Quanto mais se aproximar a câmera Mais fácil fica Mas aí também fica ruim Fica mais lento Até onde vai minha base Que eu ainda não sei a altura Que a minha base Eu não defini ainda Aqui tá tudo certo Podia ter tirado o cogumelo Né mano Ninguém vai tirar o cogumelo Obrigado Ah não acredito Mano Esse jogo Não é possível É alguma coisa Contra mim Esse jogo tem alguma coisa Contra a minha pessoa Eu acho que de altura Eu vou só até aqui mesmo Da base Aqui eu abri Nem lembro Por que eu abri tudo isso A altura da base Eu vou até aqui Vou até abrir aqui Combate Conforme eles vão encontrando Os bichos Eles vão matando E a altura lateral da base Vai até aqui Isso aqui é pro senhorão Que ficam reclamando Que a base tá bagunçada Vou dar uma Uma ajeitada aqui Porque como eu sempre digo No ano o importante É o objetivo E não a maneira Como você faz A maneira que você faz Define a eficiência Decoração Não quer dizer nada Principalmente agora Quer dizer menos ainda Porque Tô com os dupe aí Cheio de moral Cheio de coisa aí Cara Não investi nada Em decoração Então Decoração Valor pífio no jogo Ih rapaz Dei de cara Com a fumarola Tá bom É bom Essa água aqui tá quente Vou jogar ela lá pra baixo Já Pena que ia dar Pimenta coquinho Esse é o único problema Procurei tanto Por uma fonte de água Pra encher lá A parte das turbinas O ônibus Sempre surpreendendo a gente Vou deixar eles subirem agora Deixa eu ver o que mais Esse lado aqui também Vamos Travar logo Eu fiz o que? Eu fiz dois fliperamas E duas cafeteiras E controlei o estresse Foi isso mesmo Dois quatro Também Quatro de altura A gente põe quatro Depois se precisar Faz alguma alteração Quatro de altura Quatro de altura Pra próxima base Eu tô com uma ideia legal Pra parte da geração De oxigênio Acho que vai Vai ficar show de bola Meter uma pá de bomba E vamos fazer esse negócio Torar E aqui eu vou ter que fazer com Dois de altura Quando der Fecha aqui Também O bom de usar Esse sistema aqui Esse glitch Que os desenvolvedores Não consideram glitch Enfim O bom de usar isso aqui É a economia de espaço A economia de espaço É indiscutível Porque O tanto de coisa Que você evita Colocar na base Porque você conseguiu Comprimir todo o gás Aqui Faz maior diferença Eu tenho 92kg Por bloco aqui De hidrogênio E tenho que deixar Guardando Esse hidrogênio Porque Lembrando que Cada Reservatório de hidrogênio Vai 900kg Então aqui dentro A gente provavelmente Mal enche A primeira viagem A hidrogênio Com o que tem aqui dentro Então Tem que tomar cuidado Aí Eu vou colocar Esse aqui Nessa altura Aqui E aí eu consigo Fazer dois Com três em cima Por enquanto Assim Pronto Tem muito trabalho Agora Para esses duplicantes Por que você está Cortando aí O trabalho é aqui Mano Eu queria chegar Até o espaço Só e saber O que tem ali Mano Nesse episódio Aqui Já fez a pesquisa Já né Marcelo Você também está Dormindo né Mano Vamos fazer aqui Três estações Quatro estações De lançamento Duas Três Quatro Lembrando que Cada estação Consome 980 960 Quanto é? 960 960 960 960 watts Cada uma Consome Então o que Que eu vou fazer Eu vou abrir Mais aqui Caramba Quanta pimenta Coquinho aqui Eu vou abrir Mais aqui E vou Ah vou pôr mais Não E vou pôr mais Transformadores aqui Então aqui são mais Dois transformadores Para cada E dessa Eu colocava né Não Não dá Tem muita planta aqui Perfeito Fez uma bagunça Tem alguém preso E não só está preso Como ele está Arregaçado né mano Que está detonado Se eu abrir Aqui E aqui Bom meu filho Sai daí Está liberado já Ah aqui embaixo Não tem passagem Quebrando aqui Ele consegue Construir os ali E vai embora Ah está enrolando demais Vai morrer Vai se depender de mim Ele desce pela escada E sai daí Tu é burro hein meu filho Não Aí não Nossa Não falo nada Vou nem falar nada Vou ficar quieto Deixa quieto Deixa quieto Morreu o assunto Morreu o assunto E aqui Um fiozinho De alta potência E vai até Ali vai dar Um dois Ali mais dois Ali É um Dois Três Até aqui Quatro Até aqui E ainda Temos um Geyser de água Perfeito né Para a gente É perfeito Quanto mais água Melhor meu amigo Quanto mais água Mais água Eu vou jogar aqui dentro E mais lava Mais magma Eu vou jogar aqui dentro O sistema aqui Está funcionando Aqui provavelmente Deve estar aberto também A não ser que eu tenha esquecido Algum cano Eu não esqueci o cano Eles só não construíram Eles só não construíram O cano Aí você me pergunta Por que? Eu respondo Não sei Morrendo de fome Meu filho Vai comer Meu filho Nossa O cara gosta mesmo De respirar germes Ele deu uma estressada Boa Mano Você não está Com esse fôlego Faltando esse fôlego Todo É só ir embora Daí Olha lá Ele mijou Dentro da roupa Está vendo Quando ele tirou A roupa Xixi caiu no chão É assim que está funcionando Agora Então eles fazem As necessidades Dentro da roupa E ninguém veio aqui Construir Vou ter que Cancelar E vou ter que Construir de novo E colocar Prioridade 9 Porque esses duplicantes Estão completamente Maluco Caiu toda aquela água Quente Aqui Esse reservatório Aqui Como é que está Essa fumarola Aqui Está dormente Aqui também está dormente Cara Duas fontes de água Extremamente quente Subir aqui Mais um pouco E jogar aquela água Poluída aqui Que ela troca Temperatura E aqui Já zoou tudo Porque deve ter Entrado água Normal É falei Entrou água Normal aqui Vai transformar Em água Quente E eu vou jogar Aquela água Poluída Para cá Para baixo Certo E a tubulação Aqui Ela vai sair Desta forma Assim Como é bom Produzir plástico Aí lascou Deu ruim E filha Da mãe Melhor do que Atravessar ali Seria atravessar Aqui Aí Essa saída de água Eu não uso mais Então Uso ou não uso? É, não uso Entupiu aqui Agora virou uma bagunça Agora o negócio Bagunçou bonito Entupiu minha saída Do banheiro Isso aqui Tem que sair Esse aqui não Isso aqui Sai Este cano Vem daqui Até aqui E aqui Eu coloco Uma saída de líquido Eu gostaria Uma certa Prioridade Aqui Então aqui E aqui Se constrói E essa escada Aqui Precisa Voltar A ser construída E aqui Deu ruim Por causa da distância Tem que colocar Uma escadinha ali Só pra Poder limpar Aqui E aí Aqui vai Tubulação Cadê? Aqui Aqui E aqui Ai que coisa Bonita de se ver Vai gastar Uma energia Isso aqui Mano Vai gastar Uma energia Vou fazer Até mais Dois Transformadores Aqui Que eu vou Levar Uma linha De 2k Lá pro espaço Pra garantir O início Lá das coisas Eu vou Até passar O cabo As pontes Antes que eu Esqueça Uma ponte Aqui Uma ponte Aqui Uma ponte Aqui Peraí Tem uma coisa Errada Não Tá certo E aqui Eu vou Subir Eu fiz Muito Ferro Mas já Começou a Ficar Pouco Ferro Pronto Nossa Outra Tá bom Já estamos No espaço O objetivo Foi alcançado Perfeito Tem uma época Chegar no espaço Era difícil No ônibus Tá ótimo Daqui Vamos tirar Oxigênio Pra abastecer As coisas Lá em cima A estação De pesquisa E tudo mais Tem alguém Querendo Ficar Na cama Ali Mas Tá ocupada Bom É isso aí Vou finalizar Esse episódio Por aqui Já deu Pra iniciar O sistema Aqui Pelo menos De transporte Aqui Aqui Eu ainda Vou colocar Uns bloquinhos Aqui Nessa altura E eles conseguem Construir Ali Aquela parte Assim Aqui Ainda Sobe Espaço Aqui Pra fazer Mais Alguma Outra Coisa Eu não sei O que Ainda Mas Provavelmente Nada Pronto Progresso Chegou Beleza Então Eu vou deixar Eles construírem Tudo isso Limpar Aqui a base E tal Fazer tudo Tem que fazer E a gente Continua Daqui No próximo Episódio Tá E aí Agora É só Enrolação Só Aí a gente Continua No próximo Episódio Já entrando Na parte Do Do Espaço E Enquanto Isso Eu vou Produzindo Ferro E Aço Tá Vou ir pegando Fóssil Aqui embaixo Aqui Vou produzindo Aço E vou Embora Beleza Então A gente Se vê No próximo Episódio O petróleo Vazou Pra cá Tinha muito Petróleo Lá Então Aparentemente Não tem Problema Porque Quando Essa Porta Aqui Abrir Essa Bolha De Petróleo Aqui Não vai Deixar Esse Petróleo Vazar Pra cá Então Provavelmente A gente Criou O airlock Do airlock Aqui Tá Então No próximo Episódio A gente Continua Valeu E Combate O que Eles Encontraram Bom Seja lá o que for Já morreu Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Pra ativar As notificações E compartilhe Nas suas Redes Sociais Aquele abraço E até O próximo Vídeo Tchau 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 Obrigado.